Olha aí, aos, não, aos vivos não, aos gravados, aos gravados, e aí galerinha, bom dia, caso você esteja assistindo nossa aula de dia, boa tarde, caso você esteja assistindo nossa aula de tarde, ou boa noite, né, caso você esteja assistindo nossa aula de noite, mas o importante é que você separou um tempo para acompanhar esta aula gravada, né, jovens, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, 4 do 10 de 2022, né, nossa primeira aulinha do mês de outubro, nossa primeira aula gravada do mês de outubro, né, iniciando um mês maravilhoso, por quê? Porque tem muito feriado, pai, chama? Chama no feriado, brincadeira. Beleza? Pessoal, ó, a gente estava desenvolvendo a ideia de ponto, plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio, né, e a gente começou a falar sobre a equação da reta, né, a gente falou nisso na nossa última aula, hoje a gente vai continuar o desenvolvimento desta equação da reta, né, uma equação que espantou a gente, né, grande, né, esta equação, muitas variáveis ali, muitos coeficientes, né, mas a gente vai ter um bom desenvolvimento para essa equação da reta e eu quero a sua participação comigo, olha só, equação da reta, jovens, 4 do 10 de 2022, né, acompanha comigo, jovens, atenção, galerinha, olha só, objeto do conhecimento, equação da reta, objetivo, identificar a inclinação de uma reta e seu coeficiente angular, né, tranquilo, seu coeficiente angular, resolução de questões, tá, durante a aula, tá, resolução de questões durante a aula, jovens, grandes alunos, acompanha comigo aqui, ó, equação geral da reta, meu Deus, a produção morreu, tá, tudo bem aí, produção? Produção is lost. Equação geral da reta, ó, dados dois pontos distintos, ponto A e ponto B, pertencentes à reta R, né, vamos determinar uma relação entre as coordenadas, né, é isso aí, produção, relação entre as coordenadas de um ponto genérico, ponto P, também pertencente à reta R, olha só, né, pelas condições de alinhamento para os pontos A, B e P, né, lembrando que o ponto A e o ponto B você conhece, o ponto A, X, A, Y, A, o ponto B, X, B, Y, B, e o ponto P, né, X, Y, né, o ponto P, X, Y, tá aí, ó, né, é um ponto genérico, é um ponto aleatório, né, como é que é a equação desta reta, jovens, olha aí, ó, a equação desta reta A acompanha comigo, é Y, A menos Y, B, X, mais X, B menos X, A, Y, mais esses coeficientes aqui, ó, é uma combinação linear, né, multiplicação e subtração destes coeficientes, né, o meu coeficiente C, pessoal, essa equação, ela veio de uma matriz, tá, ela veio de uma matriz, jovens, tá certo, uma matriz formadas pelos pontos A e B e o ponto genérico P, né, o ponto genérico P é o ponto XY, tá, o ponto A e o ponto B eu conheço, tá, o ponto A e o ponto B eu conheço, tá legal, olha aí, ó, galerinha, né, o meu A, né, B e C são meus coeficientes, tá legal, beleza, são os meus coeficientes, tá certo, e aí a gente tem AX mais BY mais C igual a zero, né, AX mais BY mais C igual a zero. Meu povo, questão número 1, ó, dados os pontos A e B, determine a equação geral da reta que passa por estes pontos. pontos. Questão número 2, pra gente treinar, né, determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 3 e 1, e B, 5 e 7, né, são duas questõezinhas aí, beleza, só me atualiza, gente, rapidão, se a gente não já fez elas, será que a gente não já fez, tô achando estranho isso aqui, só pra você me atualizar, mas, é, produção, me dá bem dois minutos aí, dois minutos. Tchau, tchau. 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 E aí, jovens. Voltamos? Voltamos! E aí, galerinha? Ó, vamos aqui comigo Questão número 1, tá? Dados os pontos A e B, determine a equação da reta, né? A gente tem esta fórmula aqui, né, jovens? Ó, deixa eu contornar ela aqui pra você Beleza? Eu vou só substituir nesta fórmula que eu contornei pra você Olha aí, ó Eu preciso identificar o XA, YA, o XB, YB E substituir aqui, ó Que são as coordenadas, né? Do ponto A e as coordenadas de quem? Do ponto B Olha aí, só fiz substituir, né? Onde tem esse asterisco, gente? É o símbolo de multiplicação, tá bom? Ok? O YA é 3 O YB é menos 4 O XB é 2 O XA é menos 1 Substituir, aí fazendo, resolvendo aqui o nosso jogo de sinal Lembrando que X Ó E Y É o nosso ponto P genérico, que vai gerar a equação da reta Tá? Que vai gerar a equação da reta 3 menos menos 4 Fica 3 mais 4 2 menos menos 1 Fica 2 mais 1, né? Menos 1 vezes menos 4 Dá 4 Menos 2 vezes 3 Dá 6, né? 4 menos 6 Dá menos 2, jovens 3 mais 4, galerinha, dá 7 7 Grandes alunos Olha aí, meu povo Esta é a equação da reta Esta é a equação da reta Esta é a equação da reta Tá certo? Além disso, a gente tem aqui para o exemplo número 2 A mesma estrutura A mesma estrutura Determinar a equação da geral Da reta que passa pelos pontos A Menos 3 e 1 E B 5 e 7, né? Olha aí, jovens B 5 e 7 Como é que você vai proceder, galerinha? Acompanha comigo Olha só Tá aqui, né? O A Tá certo? O seu coeficiente B Eu preciso identificar minhas coordenadas Para substituir nestes pontos Tá legal? Show de bola E aí, jovens Como é que fica? Né? Vai ficar assim, ó Olha só Y A menos Y B X Mais X B menos X A Y Y B Menos X B Y A Igual a zero Olha aí, meu povo 1 menos 7 X Mais 5 menos Menos 3Y Mais menos 3 Vezes 7 Menos 5 Vezes 1 Olha aí, ó 1 menos 7 Menos 6, né? 5 menos menos 3 Fica 5 mais 3Y Y Menos 3 vezes 7 Menos 7 Menos 21 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a zero, galerinha Beleza? De boa na lagoa Tudo isso igual a zero Então, fica menos 6x, 5 mais 3 dá 8y, menos 21 menos 5 dá menos 26, igual a zero. Tranquilo, de boa? Menos 6x mais 8y menos 26 igual a zero. Aí está a nossa equação da reta. Lembrando que esse x e esse y que aparecem são as coordenadas do ponto P. E o ponto P é um ponto genérico à reta, é um ponto que está na reta. É um ponto que está na reta. Onde ele está vai depender do valor do x e y, mas ele pertence à reta. Ele pertence à reta. Ó, questões sobre equação geral da reta. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos P, 1 e 1, e Q, 4 e 6. Aplica de novo na fórmula, né, jovens? Olha aí, ó, o yA é 1, o yB é 6, o xB é 4, o xA é 1, tá? Aí o que você faz? Você só substitui na sua fórmula. Ok? Você só substitui na sua fórmula, jovens. Bacana, tranquilo, de boa? Aí você vai ter isso daqui, ó. Olha aí. Menos 5x mais 3y mais 2 igual a 0, né? Menos 5x mais 3y mais 2 igual a 0. Tá legal? De boa na lagoa? Tranquilidade. O valor de k para que a equação kx menos y mais 3k mais 6 igual a 0, represente a reta que passa pelo ponto, ó. É uma reta que passa por este ponto. 5 e 0. Se ela passa por este ponto, significa que quando o x for 5, o y é 0. Beleza? Quando o x for 5, o y é 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 5 e o y por 0. Olha aí, ó. Acompanha comigo. Atenção. Vai ficar kx menos y menos 3k mais 6 igual a 0. Olha aí. Quando o x for 5, o y é 0. Vou só substituir. Vou repetir o k. Vezes 5 menos 0 mais 3k mais 6 igual a 0, jovens. Olha aí, ó. Então, aqui ficou 5k mais 3k. 5k mais 3k mais 6 igual a 0. Olha aí, ó. 5k menos 3k dá quanto? 2k. 2k mais 6 igual a 0. Né? Show de bola. Galerinha! Joga o 6 para o outro lado. 2k igual a menos 6. Então, k é igual a menos 6 dividido por 2. Né? Então, k é igual a quanto? Menos 3. Olha aí, ó. Menos 3. Show de bola! Tranquilidade, meus amigos! De boa na lagoa! Diz aí pra mim. Tudo bem até aí? Beleza, beleza, beleza. Então, o nosso k, o valor dele é letra B, menos 3. Show? Show de bola. Pô, produção! Vou te contar, produção! Vamos aqui comigo. Como queremos que a reta passe pelo ponto 5 e 0, né? A dica aí, né? Vamos substituir na equação os valores de x e y, né? x é 5 e y é 0. Né? Só fiz substituir e fica 5k menos 3k. 2k igual a menos 6. Então, k igual a menos 6 dividido por 2k é menos 3. Beleza, tranquilo, de boa. Seja a reta cuja equação é dada por... Tá aí, ó. Né? É uma reta cuja equação, tá certo? É dada por... Olha aí, ó. y menos 2x menos 10 igual a 0. É correto afirmar que essa reta passa por quais dos pontos citados a seguir? Eu tenho aí, gente, 5 itens. Pra mim, verificar esses 5 itens, eu vou ter que... Em cada um deles, né? Eu tenho 2 pontos. Né? Eu tenho 2 pontos. Eu vou ter que substituir cada um desses pontos na equação e verificar se é 0. Se der 0, é porque, né, esses dois pontos pertencem àquela reta. Se um dos pontos der diferente de 0, quando eu substituir, é porque esse ponto não pertence à reta. Tá? Vamos ter que substituir cada um dos pontos na equação e verificar o resultado. Se for igual a 0, é a nossa resposta. Né? E aí, galerinha, verificando, a resposta é a letra E. Vou adiantar aqui a conta pra você. Tá? A resposta é a letra E. O ponto A, 0 e 10. O ponto B, menos 13 e diz menos 16. Na hora que eu substituo na equação, né, y menos 2x mais 10, vai dar 0. Quando o ponto A, né, 0 e 10. O x é 0, o y é 10. Vamos substituir, ó. O y é 10, o x é 0, né? Fica 10 menos 2 vezes 0, menos 10. E isso realmente dá 0. Ok? O ponto B, menos 13 e menos 16, né? O y é menos 16, o x é menos 13, né, ó. Substituindo na equação, fica menos 16 mais 26, menos 10. Fica 10 menos 10, dá 0. Também pertence, né, ó. Então, temos que a letra E, com os pontos A e B, pertencentes à nossa reta. Tá? E agora sim, demorou, mas chegou. Chegamos na equação reduzida. É a melhor maneira de se trabalhar com reta, gente. É trabalhar com quem? Com a equação reduzida. Tá? Você já estudou essa equação? Já. Lá na primeira série, né, que seria o equivalente ao eja, melhor dizendo, é o equivalente ao eja etapa 6, que você estuda primeira e segunda série. Tá certo? É, que você estuda primeira e segunda série. A equação reduzida, jovens, ó. Toda reta não vertical, né, reta que possui inclinação diferente de 90 graus, possui uma equação que representa todos os seus pontos. Beleza? A função afim, galerinha, não é uma equação. É a equação reduzida da reta. Essa equação é demonstrada através de um ponto pertencente à equação, a essa reta, desculpa, mais o seu coeficiente angular em M. O que que acontece? O coeficiente angular em M é a tangente do ângulo de inclinação da reta S em relação ao eixo X, tá? Em relação ao eixo X, jovens. De boa na água. Olha aí. A gente precisa do coeficiente angular, né, isso? E pra me calcular esse coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo de inclinação. Tá? Olha aí, pra me calcular esse coeficiente angular. É o nosso M, né? O outro ponto, né, o AXY pertencente ao plano cartesiano irá pertencer à reta se o cálculo do coeficiente angular da M da reta for, né, o cálculo do coeficiente angular M da reta for igual, né, da reta S. Podemos representar essa igualdade da seguinte forma. Tá aí, ó. O que foi que eu fiz? Eu peguei o X0, Y0 e joguei para o outro lado multiplicando, ó. Tá? Essa equação formada é chamada de equação fundamental da reta S. Dessa forma, podemos concluir que a equação fundamental da reta é obtida por um ponto pertencente a essa reta mais o seu coeficiente angular, ficando sempre em função de outro ponto. Tá? Ficando sempre em função de outro ponto. Beleza, jovens? Tranquilo de boa na lagoa? Olha aí, galerinha. Muito bem. Determine a equação fundamental da reta que passa pelo ponto 2 e 3 de coeficiente angular M igual a menos 2. Ele me deu o ponto 2 e 3, né? Ou seja, ele me deu o X0, Y0 e me deu o coeficiente angular. O que é que eu vou fazer, jovens? Olha só. Essa aqui é a expressão do meu coeficiente, né? Da minha equação da reta, tá? Eu vou substituir o X0 por 2. Por que por 2? Olha aqui, jovens, ó. X0 é 2, Y0 é 3, tá? Y0 é 3. Eu vou só substituir. E o meu coeficiente angular, a questão também citou, ó. Aqui, ó. M igual a menos 2. Show de bola. Né? Substituindo aí, jovens, ó. Fica menos 2X, né? Peguei o menos 2 e saí distribuindo, né? Menos 2 aqui, vezes X. Menos 2X. Então, menos 2 aqui, vezes menos 2. Dá 4. Jogo menos 3 para o outro lado. Fica Y igual a menos 2X mais 4, mais 3. Tá? Menos 2X mais 4, mais 3, gente. Menos 2X mais 7. Tá legal? Menos 2X mais 7. Tá certo? Tá aí a nossa equação da reta. Tá legal? De boa na água. Tranquilidade. Diz aí pra mim. Certinho, 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 certinho. Todos vocês entenderam aí o nosso raciocínio? Menos 2X mais 7. Muito bem. Produção, me dá aí 3 minutinhos aí pra galera analisar aí a nossa solução da equação da reta. 3 minutos. Eu pela rapaz. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto